E viaja aqui, sem sombra, se está roubando mais curtinho, e está aqui para o motivo que a gente vai digital, a gente não tem uma pessoa que está visitada de casa para casa, em caso de aqui a Central Grosso, assim que vai ser a RACI e o formulário roubando mais curtinho. Então, é mais importante que a essência de um censo, que é o conteúdo de tanta população e vivenda, se toma lugar. Cada 10 anos, todo o país no mundo, está agora requerido a RACI para fazer conteúdo aqui. E a informação, logicamente, está sociodemográfica, no sentido de quantos gêneros vivem não somente, mas de idade, de sexo, de gênero, de que educação não tem, se não está trabalhando, e de parte de uma vivenda. Também está agora contando, mas também a composição do seu lugar. Para sobre o final do dia, nós podemos falar durante uma trajetória de tempo que a composição de confemilha, a constelação confemilha da Bíblia, está cambando drástico durante o tempo. É data que eu vou, em caso de colectar, está praticamente obtenível, mirando que eu vou colectar de forma digital, imediatamente. É bom dizer, só que na final, mas com todos os outros anos, não informacionam, eu guardo, vamos analisar, mas com uma forma de agregar, mirando que todos os outros, não informacionam, está aqui anônimo. E para o que é a informação aqui? Está importante? Não está importante para a planificação. Como nós sabemos, como nós países desenvolvemos? Como nós sabemos, como nós sabemos, como nós sabemos, um certo componente, se nós não medimos? É sumamente importante, para o desenvolvimento, por exemplo, de um certo barrio. Como nós sabemos, a escola do norte, que agora é o bem, agora que pode sair, a forma de uma natureza muito grande vivendo, e com muito distância, que é muito grande para a escola, assim, não pode criar necessidade, de uma hora que vai ter uma escola. E assim, nós temos outro componente, a saúde. Em certo momento, nós temos perguntas de saúde, como nós dirigimos o manejo também, para a qualidade de saúde, e a composição de saúde dos habitantes na Aruba.